1, 2, 3, 4... Eu venho vindo de uma perícia 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 Com peixe, magonhas, ao rio e o levo, E o peixe, em pragerar, o peito é o levo. Com peixe, magonhas, ao rio e o levo, E o peixe, em pragerar, o peito é o levo. Com peixe, magonhas, ao rio e o levo.